... emocional, inclusive o próprio veneziano também, inclusive utilizou, vou até pegar aqui, na frase dele, ele disse que o Daniela tem, ainda teve essa, incontidos rasgos de outros sentimentos. Isso já nessa nota dele? Nessa mesma fala, nessa mesma fala, na mesma fala do desfile, que inclusive eu estou tomando as providências relativas a tudo isso, é importante dizer. A senhora vai tomar alguma providência no Senado? Estamos tomando, sim, eu tenho certeza, olha isso, Ju, olha isso, Fábio, você pode pegar o vídeo da entrevista, e ele afirmou em tom duvidoso, ele colocou o seguinte, Daniela tem incontidos rasgos de outros sentimentos. Quem é o menaciano? Psicólogo? É meu psicólogo? É o que? O que é isso? Então, ontem eu perguntei a Ju, outro senhor... Mas isso é muito sério, eu disse isso, mas isso é muito sério, isso é uma violência política extrema, você vê assim, e não sei se tem a palavra extrema, violência política, ela já é extrema por si só. Então, é uma violência, na hora em que você utiliza duas frases como essa, uma do desfile nos corredores e pelos corredores do Senado, eu caminho, muito, tenho que andar muito, tenho as comissões, tenho que ir para fora, para os ministérios, tenho que ir para a própria CMO, até para a Câmara Federal, porque a CMO fica na Câmara Federal, fica na Câmara, vamos para reuniões fora, muitas agendas fora... E aí...